Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de artes e ciências. Já estou aqui com o meu bigode que a gente fez na aula passada, lembra? Que é o nosso caracolzinho, o bigode, o caracolzinho, o bigode e preencho aqui embaixo. As meninas podem pintar a boca, com o contorno da boca. Pode ser com batom? Pode, professora. Minha mãe tem um batom verde. Pode ser? Legal. Quanto mais colorido, melhor. Agora a gente vai fazer a sobrancelha. Vai escolher a tinta que vocês mais gostam. No meu caso, eu peguei uma tinta rosa. Vou fazer um risco em cima da minha sobrancelha. Tá? Depois eu vou fazer um triângulo. Todo mundo sabe o que é um triângulo, né? Vou lá em cima e puxo aqui embaixo. Vou fazer um triângulo. Ah, professor, eu não dou conta. Vai ficar borrado. Não tem problema. O meu também está ficando borrado. Ó, vai fazer um triângulo. E depois eu vou pintar dentro desse triângulo. Olha, eu vou pintar. Se achar que está muito claro... Opa! Isso, um triângulo. Tá? Embaixo do olho, eu vou fazer a mesma coisa. O professor vai tirar o óculos um pouquinho agora. Eu vou usar o vermelho embaixo. Vermelho não, desculpa. Eu vou usar o laranja. Porque eu estou sem óculos, tá vendo? Já errei a cor. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Embaixo, puxo. Um triângulo. Ah, professor, encostou no bigode. Tem problema? Não. Ó, e vou preencher. Ah, professor, eu não tenho tinta. Eu só tenho tinta guache. Pode ser? Pode. Não tem problema. Só cuidado para não pintar muito perto do olho. Então, dessa forma. Um triângulo em cima, um triângulo embaixo. No outro olho eu vou fazer a mesma coisa? Posso. Se eu gostei e quero fazer a mesma coisa? Posso, não tem problema. Mas o meu eu vou fazer diferente. Tá? Eu vou fazer três risquinhos. Ah, esse risquinho pode ser de qualquer cor? Pode. Vou fazer um risquinho aqui. Um aqui. Não sei se dá para vocês verem. E um risquinho em cima. Pronto. Ó, fiz um risquinho em cada olho. Ah, professor, eu posso fazer esse triângulo no olho de cá também? Pode. Posso fazer de outra cor? Pode. Não tem problema. Aqui eu fiz dois para vocês terem uma noção de como, do que vocês acham mais fácil. Ah, professor, eu posso fazer o risquinho nos dois olhos? Nos dois olhos? Pode. Não tem problema. Tá? Na próxima aula eu vou ensinar, vou continuar essa maquiagem e a gente vai fazer a boca. Tá? Aí vai finalizar a nossa maquiagem. Tudo bem? Eu só não vou fazer agora porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, muito comprido. Tá bom? Vocês aí façam com calma. Tá? Não precisa correr, não precisa ter pressa. Tudo bem? Mais uma vez espero que vocês tenham bem. Espero que vocês tenham se cuidando. e aguardo vocês na nossa próxima aula para a gente terminar a nossa maquiagem. Tchau!